Fui a Minas Gerais conhecer o bar Gostei das mineirinhas que contei por lá Se a safra este ano não for tão mesquinha Eu volto ao bar e caso com uma mineirinha Minera, chega pra cá calanguear Minera, deixa a poeira levantar Minera, deixa a poeira levantar Minera, chega pra cá calanguear Chamo todos os safoneiros, abumbeiros, violeiros Lá do Rio de Janeiro pra tocar som pra mineiro E lá pra madrugada eu grito pra toda gente Todo mundo pro terreiro pra cantar esse repente Minera, chega pra cá calanguear Minera, deixa a poeira levantar Minera, deixa a poeira levantar Minera, chega pra cá calanguear Fui a Minas Gerais conhecer o bar Gostei das mineirinhas que contei por lá Se a safra este ano não for tão mesquinha Eu volto ao bar e caso com uma mineirinha Minera, chega pra cá calanguear Minera, deixa a poeira levantar Minera, deixa a poeira levantar Minera, chega pra cá calanguear Fui a Minas Gerais conhecer o bar Gostei das mineirinhas que contei por lá Se a safra este ano não for tão mesquinha Eu volto ao bar e caso com uma mineirinha Mineira, chega pra cá calanguear Mineirinha, deixa a poeira levantar Mineira, deixa a poeira levantar Mineira, chega pra cá calanguear Mineira, deixa a poeira levantar Mineirinha, chega pra cá calanguear Mineira, chega pra cá calanguear Mineira Mineira Mineira, chega pra cá calanguear Mineira, chega pra cá calanguear Mineira, chega pra cá calanguear Mineira, chega pra cá calanguear